Vamos falar do Paraná Clube Tricolor da Vila que tem um compromisso aí diante da equipe do Botafogo. Final de feira aí com relação ao campeonato brasileiro da Série B para a equipe do Tricolor. Vem aí o professor Silas de Graff. Fala Silas, boa tarde. Alô amigos ligados no Placar Transamérica, um forte abraço. Estamos chegando com as informações do Tricolor da Vila Capanema. E nessa sexta-feira o Paraná Clube se despede da temporada de 2019 jogando na Vila Capanema contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Essa despedida aí talvez para a torcida tenha sido meio melancólica até pela frustração do Paraná ter chegado tão perto ao acesso e não ter conseguido. Mas por outro lado também pode ser considerada uma campanha satisfatória pois com o baixo orçamento do Tricolor o Paraná até foi longe demais com o orçamento que ele tinha. Então vale lembrar lá no início da Série B quando o Paraná Clube praticamente não contratou nenhum jogador para reforçar o elenco para disputar a Série B. E os reforços do Paraná na época foram os jogadores que vieram do Atlético Paranaense, principalmente o Matheus Anjos, o João Pedro e o Bruno Rodrigues. E aí na melhor fase do Paraná Clube na competição o Matheus Anjos sofreu aquela lesão, desfalcou o Tricolor por diversas rodadas e o desempenho do Tricolor acabou caindo. E o João Pedro também que era o outro jogador que era parceiro destaque nesse elenco também não passou por uma boa fase durante esse ano. Então considerando o elenco do Tricolor até para essa Série B, então a campanha pode ser considerada até satisfatória. Lembrando que também no meio da temporada o Paraná teve dificuldades financeiras, teve atraso de salários e aí naquela venda do Johnny Lucas deu para colocar a casa mais ou menos em ordem. E aí o Paraná ganhou um fôlego na sequência, na reta final da Série B. O Paraná novamente teve problemas financeiros e esses problemas financeiros agravaram muito, tiraram aquele gás que faltou para aquele arranque final para tentar conseguir o acesso e infelizmente o Paraná vai se contentar apenas com uma boa campanha na Série B. Agora voltando a falar um pouquinho também sobre o jogo de amanhã, amanhã às 19 horas e 15 minutos, o técnico Matheus Costa está comandando agora à tarde o último treinamento para preparar a equipe para essa despedida. E o objetivo aí é pelo menos fechar o ano com uma vitória, tentar fazer com que o Paraná se despeça da sua torcida nesse ano com uma vitória. E para tanto, a escalação do Paraná, que pelo que o Matheus Costa já vem trabalhando essa semana, será com Thiago Rodrigues no gol, Eder Ciola na lateral direita, Leandro Almeida e Eduardo Bauman na dupla de zaga e Guilherme Santos na lateral esquerda. O meio de campo com Luiz Otávio, Fernando Neto e Matheus Anjos e na frente Vitinho, Jenison e Bruno Rodrigues. Se falta motivação, talvez a motivação para esse jogo seja justamente fechar o ano com uma vitória, esse é o objetivo do Paraná. Independente disso, já está trabalhando, toda a diretoria já está trabalhando no planejamento para o ano de 2020, que tudo vai passar pelo acerto ou não com o técnico Matheus Costa. São essas as informações do Tricolor, retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado Silas com as informações do Tricolor Fumaça. Começa com você, Tricolor que tentou, tentou, mas infelizmente não conseguiu, né? Pois é, não conseguiu. Eu estava até falando no programa dia desse, sabe, fim de feira, e uns tomatinhos jogados ali, uns pepino aqui, umas laranjas lá e tal. É esse o final de ano para na clube, lamentável, lamentável, sabe? Apesar de achar que o Matheus Costa fez um bom trabalho, na minha opinião, fez um trabalho muito bom, acho que ele deve continuar, mas o final de ano do Paraná Clube, melancólico. Chegou perto, né, por exemplo? Nadou, né? E acabou abraçado lá antes de chegar no destino, mas fez um bom campeonato e concordo com o Fumaça. O Matheus é um amigo pessoal, Costa, acho que deveria manter sim. Esse daí tirou leite de pedra. Já esteve aqui no Placar Transamérica, ele é oriundo do futsal, né? Joga, só engordou um pouquinho, né, Matheusinho? Deu uma crescida, tinha que dar uma segurada, né? Isso, Jean? Qual é o problema? Não, nada, problema nenhum, né? Problema nenhum. Isso é uma opressão, cara, gordofobia, gordofobia. Isso é um gordofobia, rapaz. Ele, quando era atleta, ele dava mais filhinho, ele sabia disso. Eu também, mas ele sabe disso. A vida vai, né, sabe como é que é? Você vai no Sandoval, cerveja artesanal, né? Aquela costelada na casa do purê. Que não saiu ainda, né? Não, mas vai sair. O cara é campeão de tudo, não vai pagar uma costelada? Ele prometeu no grupo da rádio, 500 pessoas, 500 quilos de costela. E o Paraná? O Paraná, cara, eu posso dizer o seguinte. Eu tenho um questionamento aos dois torcedores do Tricolor aí, né? Estou brincando com os dois, mas nove empates em casa é responsabilidade do treinador. É só isso que eu quero dizer. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Boa sorte à equipe do Tricolor. O torcedor também que compareceu durante todo o ano na Vila Capanema. Tem esse compromisso aí diante da equipe do Botafogo de São Paulo. Bom, vamos ver o que vai acontecer.